E para homenagear a chegada da primavera, o Museu da Imagem e do Som de Itaubaté promove uma exposição com 40 obras de alunos de um projeto social da cidade. E olha só, todas essas obras expostas aqui foram feitas por crianças. Nós vamos conversar com a coordenadora do projeto, a Shirley Santos. Olá Shirley, o que o visitante vai encontrar aqui nessa exposição? Bom, boa tarde. O visitante vai encontrar quadros elaborados, confeccionados por alunos do projeto Semeando Cores, alunos com a faixa etária entre 7 e 15 anos de idade. E por que o homenagear a primavera? Olha, no momento onde o mundo está precisando tanto de amor, de luz, de paz, de beleza, acho que a primavera vem de encontro a isso, o nosso objetivo, entendeu? Uma estação mais linda do ano, Florida, que inspira amor no coração das pessoas. Então, essa foi a nossa intenção. E trazer esses trabalhos para o público é uma forma de tornar a arte e cultura mais acessível à população? Sim, porque chama a população a sensibilidade. Às vezes a pessoa nem sabe que tem tanta sensibilidade assim. Como algumas crianças se descobriram desenhando, se descobriram fazendo arte. Às vezes elas nem sabiam disso, né? Que elas tinham esse potencial. Então, é uma maneira de chamar assim a população a arte. Qual é o horário de funcionamento aqui do museu? De segunda a sexta-feira, das 8 às 12 e das 13 às 17. Sábados e domingos, das 9 às 13 horas. E qual é o endereço aqui? Avenida Tomé Portes del Rey, 761 Jardim Ana Emília. Muito obrigada, Schiller. Essa exposição vai até o dia 30 de outubro. Segue o repórter setorial. Música Música Música